Vamos lá minha gente, você que tá aí do outro lado, vamos voltar rapidamente com a Tatiana Sobreira lá no Jorge Teixeira, quarta etapa na Zona Leste, que apareceu o dono do terreno, foi Tatiana? Apareceu Márcia, ele falou que já vai providenciar aí pra limpar o terreno, que tá desse jeito aí, mas ele vai providenciar antes que o inverno tome conta de vez, mas Márcia, eu quero agradecer também a participação de todos aqui, agradecer as comunidades que ligam para o programa, que fazem com que nós sempre estejamos juntos pra tentar solucionar por meio da informação, pra que o poder público, se não conhece, vai ficar conhecendo a realidade de cada um daqui. Porque eu sempre falo, Márcia, se a comunidade chamou, o agora chegou, balançando tudo, te deixo na paz, retorno amanhã de qualquer ponto de Manaus, tchau, tchau. Obrigada Tatiana Sobreira, é importante avisar para os moradores aí do Jorge Teixeira, quarta etapa, que nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que ainda não respondeu, e também vamos cobrar do DETRAN, do Departamento de Trânsito, pra saber o que vai se fazer com esse carro que tá abandonado aí, viu? São 12 horas e 22 minutinhos, atenção, peguem o telefone, peguem o telefone e se espertem, porque está no ar o Segredo do Cofre. O nosso Segredo do Cofre tem um oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em telefone e também tablet, principalmente das marcas Samsung, iPhone, LG, Motorola, Nokia e Sony. E, gente, orçamento grátis, abriu no celular, fica lá na rua Leu Vegil do Coelho, no centro da cidade. Tá aqui o celular, um Samsung Galaxy, que eu vou colocar aqui dentro do nosso cofrezito, Samsung Galaxy 4. Pronto, tá fechado, não sei, não sei qual é o segredo que o diretor acabou de pegar aqui, não deu nem pra dar uma bitucada, mas a gente vai lá pro Santo e Pelfino agora, porque tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Alô? Olá! 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 Tudo bem? Com quem eu estou falando? Com a Marilene. Dona Marilene, dona Marilene, peça uma dica do diretor. Diretor, pelo menos uma dica pra dar um norte pro pessoal que está começando essa rodada do Segredo do Cofre. Diz aí. Peraí, tá? Peraí que ele vai me falar que ele vai me saber. Alô? Peraí, peraí, Marilene, que eu estou tentando conseguir uma dica pra ti. Tá bom. São quatro números, tá? São quatro números. Eles não se repetem, diretor. Posso dizer isso? Não se repetem. E o segundo número é o número par. Marilene, é contigo, minha filha. Me dêem quatro números. Um. Um. Quatro. Quatro. Oito. Número oito. E... Número sete. Atenção. Não acertou. Não acertou, Marilene, mas muito obrigada e um beijo pra todo mundo do Santo e Telvina. Vamos sair do Santo e Telvina, vamos lá pro Freio do Nascimento. Alô? Alô? Olá, com quem eu falo? Matheus. Macedo? Matheus. Matheus, diga-me quatro números. Um. Um. Três. Número seis. Oito. Número oito. O sete. E o número sete. Atenção. Não tem o número um. No último minuto, ele acabou dizendo que são doze horas e vinte e cinco minutos pra você. Do outro lado, muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais Segredo do Cofre e amanhã tem mais notícias no programa da Comidade. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Uma boa tarde pra você. Tchau.